Olha, eu não sei vocês, mas eu tô muito hypado pro Watch Dogs Legend E eu sei que vocês têm muita curiosidade, mas eu tô hypado e eu já tive a oportunidade de jogar Sim, eu joguei mais ou menos por volta de 10 horas A Ubisoft me forneceu essa possibilidade por jogar pro stream E eu decidi reunir tudo e responder as principais dúvidas de vocês nesse vídeo Então pra você que tá curioso se vai usar drone ou se vai fazer um exército de velinhas Já que o jogo te permite recrutar qualquer NPC No vídeo de hoje eu vou trazer as principais e mais atualizadas informações sobre o game E um pouco da minha experiência que joguei Além disso, vocês estão vendo cenas da minha gameplay Sim, essas cenas foram capturadas por mim Na verdade, eu joguei por streaming e foi capturado pelo Ubisoft Pra vocês terem uma qualidade melhor E fica aqui um comentário de que tem ray tracing ligado RTX está on nessa gameplay Então vocês vão ver alguns reflexos dinâmicos Que é da tecnologia de ray tracing que você vai ter na nova geração de consoles Ou no seu PC caso você tenha as placas RTX Certo? Agora vamos porque eu sei que vocês estão curiosos sobre o game Bom, a primeira dúvida do pessoal é sobre o cenário em que o jogo se passa O cenário é o chamado near future ou futuro próximo Por que o cenário é esse? A gente tá em Londres, né? Então é uma cidade real com bastante referência real a Londres Mas não é o cenário atual Seria uma proximidade, um futuro próximo Então você tem drones gigantes participando de obras civis Você tem drone... Olha, drone tem pra todo lado É drone de segurança É drone de espionagem É drone de tudo Mano, tem drone pra caramba Além de toda a tecnologia de conexão As coisas são conectadas de maneira smart, né? Então é assim que a gente consegue conectar nas coisas É o cenário bem próximo do que eles já utilizaram no Watch Dogs 2 e no Watch Dogs 1 Além de carros modernos totalmente elétricos Então tudo é conectado, tudo é uma grande rede É uma tecnologia que a gente já vê presente no nosso mundo Mas que não tão forte, não tão presente E no Watch Dogs Legion é bem intensificado Principalmente na questão de segurança, né? Os carros são controlados por controle remoto Você tem drones que atiram metralhadoras, né? Em manifestações, enfim Então a gente tá num cenário near future Um futuro próximo Que a gente ainda não tá nele Mas que a gente já consegue ver um pouquinho dele Então o tempo inteiro você sente esse reconhecimento no cenário Eu tô falando muito de drone Então já vamos botar um ponto final logo nessa história Você vai jogar muito de drone, mesmo Mas é opcional A maioria das missões, por mais que algumas te obriguem a jogar de drone Não obrigam que o seu personagem tenha um drone Sim, porque eu tô falando isso Alguns personagens que você vai recrutar vão ter drones Como vai ter, por exemplo, o drone-aranha Que vai conseguir entrar pelos encanamentos, derrubar inimigos Alguns vão ter drone de construção Então é um drone que você consegue subir Ele consegue se transportar pra um lugar alto Alguns vão ter drone de espionagem Enfim, alguns personagens têm drones Mas pra fazer as missões Você oficialmente não precisa usar os drones É a maneira mais prática de você ter intel De você pegar informação Saber onde os inimigos estão Saber onde tá o seu objetivo E algumas missões são obrigatórias com o drone Então às vezes você vai de fato ter que passar por um puzzle com um drone específico Mas aí o game te fornece esse drone Então caso você escolha pra fazer com um agente secreto Ele vai ter armas silenciadas Um carro que solta a missa Mas ele não tem drone Ali perto da região de onde você tem que entrar com o drone Vai ter uma base de drone que você consegue hackear E você consegue controlar os drones dos NPCs Então sempre que tiver uma missão com drone Você vai ter uma opção ali no meio do terreno No meio do ambiente pra você utilizar esse drone Agora você também pode optar por fazer a missão completamente com o drone Caso a pessoa que você recrutou pra DedSec tenha um drone Falando sobre recrutar qualquer personagem E essa é a principal mecânica do game da Ubisoft A ideia é de que você pode pegar qualquer NPC na rua e recrutar ele Mas não é como se valesse tanto a pena assim Algumas NPCs são bem inúteis É tipo um tem um carro Uma pessoa tem uma arma Uma pessoa tem... E aí você até consegue utilizar eles nas missões Mas a real mesmo É que você vai ter os principais operadores Então, por exemplo Você libera todas as missões de uma região Você quando liberar Você vai ter um apicultor Que tem as abelhas lá Eles até mostraram isso no trailer já Ou você vai ter um agente secreto Que vai ser muito bom Então, de fato, você pode recrutar qualquer pessoa Isso às vezes até pode ser parte da sua estratégia Essa pessoa normalmente vai ter uma profissão Que vai fazer com que ela consiga se aproximar de algum lugar com mais facilidade Mas a grande real é que existem sim Alguns personagens que são mais interessantes de você recrutar Que tem um perfil que se encaixam mais com a DedSec Só que tem uma coisa que pouca gente está falando Que a sua reputação conta muito pra esse recrutamento Apesar de a missão ser bem simples Normalmente, ah, você precisa hackear o celular de uma pessoa Ou um sistema Quando você escolhe recrutar uma pessoa Você se prejudica com outra pessoa Com outro possível recruta Então só pra você ter uma noção Você chegou no cara e ele tem problemas com a CIA Aí você vai procurar a agente da CIA Que tem as informações no celular Você vai apagar as informações do celular dela Aquela agente da CIA Que às vezes podia ser muito mais interessante Do que o cara que você está tentando recrutar Não mais vai vir pra DedSec Ela ganha um status de odeia a DedSec E não importa o que você faça Você não vai conseguir recrutar aquele personagem Isso é bem legal Dá bastante vida pro game Dá bastante realismo pro game, inclusive Porque de fato mostra que os NPCs são bem vivos E isso é uma parada que a Ubisoft conseguiu fazer Os NPCs meio que tem uma rotina Todos eles vão pra lugares Fazem coisas E aí você não poder recrutar uma pessoa É muito interessante Até porque você tromba essas pessoas mais de uma vez A pessoa de Londres é gigante E Londres também é pequena Você vira e mexe e tromba essas pessoas Então teve uma agente perfeita No meu caso como exemplo Que eu fiz a missão Não podia recrutar ela E esbarrei ela num outro ponto Nada a ver E fazer a parte da agenda de rotina dela Então isso é bem interessante Porque é um ponto que muda bastante o game Você tem que pensar em quem você vai ou não recrutar Uma coisa que a galera sempre pergunta muito De Watch Dogs é com relação às físicas dos carros Essa polêmica vem lá do Watch Dogs 1 Porque na época Alguns produtores dos games falaram Não é melhor que o GTA E aí a física do carro era muito usada E virou uma piada ao longo desses anos A física no 2 já é melhorada Ainda não é incrível E como está a física de carros no 3? Olha, obviamente ainda não é um game Que o foco é dirigir E eles deixam isso mais claro ainda Porque eles colocaram Pelo menos nessa demo que eu joguei Um fast travel Óbvio que as coisas podem mudar Eu joguei uma demo Muita coisa já mudou Da primeira demo que eu joguei Para essa última que eu joguei Mas tem um sistema de fast travel Em resumo, você pega o seu carro Você tem que ir do ponto A ou do ponto B Para fazer uma missão Mas você pode apertar um botão E cortar essa viagem Então é algo que nos faz questionar realmente A questão do carro Tem missões que são feitas de carro Então ainda tem aquela questão de hackear farol Hackear elevações no chão Para você sair de uma coisa Ou atrapalhar o carro De quem estiver te perseguindo Ou às vezes parar uma pessoa que você está perseguindo Mas enfim A grande questão é que a liberdade do carro A física deles ainda não é das melhores Pode melhorar Eu joguei uma versão beta Então de fato isso não é um review do game Mas é satisfatório Dá para fazer o que você precisa fazer Sabe, eu fiz algumas missões de corridas Foram bem difíceis Mas, cara Totalmente passáveis E quando você pega um carro legal É bem divertido Porque de fato você sente Diferença no desempenho Então um carro esportivo Corre muito mais Que um carro com tração 4 rodas Elétrico De tiazinha Então assim, mano O bagulho funciona Mas ainda não é a especialidade do game Não é o foco do game Então a física dos carros ainda Caso você tenha uma expectativa muito alta Com relação a isso Pode te frustrar um pouquinho Outro ponto que já dá para eu avaliar Pelos pontos que eu Pelo que eu joguei E que eu uni É a história Não vou dar spoiler Fica tranquilo Mas eu posso dizer Que tem uma trama bem interessante Rodando pelo fundo A Ubisoft não tem muito Muito que pesar Na hora de colocar questões sensíveis Para serem debatidas E isso funciona muito bem no Watch Dogs A gente está lidando com ataques terroristas Então explosões que rolaram pela cidade E quem que foi o grupo responsável Por esses ataques Além disso A gente está também lidando Com tráfico de humanos Com pessoas que estão sendo traficadas Trabalho de escravo Cara, tudo dentro Da nossa sociedade moderna Então isso é bem legal Lembrando que a Dead Sec É um grupo Com um conceito de luta De liberdade De defender as pessoas Desde os outros jogos Já é assim E eles utilizam do hacking Para fazer isso Então a história Pelo que eu estou vendo Está boa Eu estou curioso Eu espero que vocês Também estejam curiosos Porque obviamente Que vai ter bastante conteúdo De Watch Dogs Legion Aqui no canal Como eu falei Eu joguei mais de 10 horas São betas Então não são versões definitivas do game Então eu não posso fazer um review Uma análise completa Porque eu não terminei o jogo Mas eu já sei de bastante coisa jogando E bastante coisa Que eu não tenho embargo para falar Então se você tiver alguma dúvida Alguma curiosidade Alguma questão sobre o game Manda aí nos comentários Que eu já estou fazendo um roteiro Para mais um vídeo De Watch Dogs Legion Para a gente se preparar Já que o lançamento já está Tão próximo E pode ter certeza Que vai ter cobertura aqui no canal É isso mano Estamos juntos Se você gostou Deixe seu like Se inscreve E compartilha Porque me ajuda para caramba E eu conto que você Manda para alguém no zap Não custa nada Né meu parceiro Enfim Então é isso Só vamos Espero vocês Nas lives Um beijo É nóis E tchau 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 Tchau